E agora você vai comprar outros jogos. Porque o fato está aí os jogos para comprar. Para jogar cartas. Como é que está? Tenho muitos aí. Tenho um. Tenho um, Mike. Tenho um. Que eu não tenho certeza de gostar. Talvez sim, talvez não. Eu não tenho certeza de gostar. Que é o... Rugfest. Ah, isso é muito difícil. Tens isso? Não, mas também estou... Tem esse. Mas isso é para partir carros e tudo. É muito bom. Faz as ruídas. Mas isso é top, mano. E o modo... E o modo carreira, não é normal. E os tais de ruídas, sim. Mas que sim. Agora é difícil. A ninja é o campeonato dos motos. O modo carreira. E os carros partem seguros. Caralho. Work fast, não é que eu tenho. Já. E a orcs não estava prontinha. Está a 12 euros. Os euros estão baratos. Mas estou bem. Mas o carro não pode. O carro não pode. O carro não. O carro não. É da aeropinto. Agora é o carro? Ele tem uma boa jogabilidade do volante. Está na corrida? da vida eu vou pintar a mic a cabeça o que eu estou a fazer aqui o que eu estou a fazer? o que eu estou a fazer eu estou a fazer aqui o que eu estou a fazer Não é um momento. Não perdi o faro mesmo. Não perdi o faro mesmo. É só queimar pneus, sempre a dar na vida, sempre a queimar, olha aí, isso aqui é da cura mesmo, ó, luta, 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 é só queimar pneus, ó, é, é da hora, meu, é um jogo top. E aí? Eu e dois rodas, o cara e dois rodas, isso aí, né? Ah, são três bandas, são três bandas. O que, o que, é o... No Youtube? Não. Não, no Youtube, consegues até fazer a 4K, pá. Não, no Youtube, consegues fazer a 4K. Não, no Youtube, consegues fazer a 4K. Não é, não é, não é, não é? Pode, mas se tu dares um bom... Se tu dares um bom... Um bom Viprate, pá, tu eles consegues mais atrás. Falta uma boa imagem. Seja que dá muitos Viprates. Não, 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 não. Até que pôr músicas que não seja copyright, pronto. Exato. Mas tem rádio... Oh, Mike, tem rádio no Youtube. Direto, não é? Não há problema, é isso? O que está no Youtube a dar, é só para ouvires. Mas lá em cima... Exato, é assim que eu ouço. Vai lá em cima, na pesquisa mete rádio e mete o estilo de música que tu gostes. Rádio? É isso? É rádio. Vai lá em cima, na pesquisa escreve só rádio... Já vou lá, quando acabar esta música, já vou lá. Ok? Quando acabar estas coisas. E há diferentes crepes... O tipo de música... O estilo, não é? Bob, terror, rock... Tem vários estilos. Rap, tem outros... E tu escolhe. E depois vai-te aparecer. Vai-te aparecer. Para mim é rock... E são não copyrights, é isso? Claro também, porque está a dar 24 horas no Youtube. Toda hora. É aí que ouço. No Youtube. Ou seja, não copyrights. A música não aceita copyrights. É assim que ouço todas as músicas aí. E assim não há problema também. Se está aí a dar... Se está aí a dar no Youtube... É porque não há nenhum problema. Se não essas músicas que estavam aí a dar... Os gajos tinham problemas. Não é? Não sei. Se não é assim... Claro. Tem lógica. Esses canais são canais que... As pessoas como nós. Que criam. Não. E então está aí 24 horas. Sobre 24 horas já dá. Ok. Ok, ok. E tudo... E tudo é entre eles. Eu é, eu é... Aquelas músicas que tu ouves quando vais a minha live... É... É do Youtube. E agora que eu não levo nenhum copyright. Nenhum. Ah é? Sim? Porque as músicas já se... Tipo aliás... Tipo aliás... Tipo aliás... Eu tenho a prova disso. Não sei. Porque eu já fui tocar. Já fui tocar. Não usou três músicas daí. Para eu aprender a tocar. E as músicas não têm copyrights. Não têm direito autor. Ou seja... Não há direito autor. Essas músicas. Porque normalmente quando têm direito autor. De baixo... Quando abres na música. Depois de baixo. Diz lá a quem pertence. Há as editoras daqui. É. Estas músicas têm direito autor. Quando não aparece isso. A dizer que pertence a tal... A tal... Produtor ou editora. Quer dizer que as músicas não têm autorização. Para os outros. Ok. É. Pelo menos é assim que eu entendo isso. Está aqui a funcionar. Os shots. Eu não consigo ver os shots. É... Os shots... Os shots já vais ter que abrir... As duas janelas. Não. Entende aqui. Estende aqui. Não. Eu não estou a fazer os dois agora. Ah. Estou a fazer os dois. Ok. Estou a fazer os dois agora. Não. Estou a ver como é ficar. Mas... Mas a... Mas a... Mas a... Mas a... Mas a... Youtube tem a vantagem de ter uma capacidade... É para ter uma... Minha capacidade. Sim. Sim. Qualidade. Qualidade de imagem. É mais fácil e tudo. E é mais fácil de configurar. É. Para me dar uma sensação que é. A última volta. O Broca, que eu fiz aqui, mano. Eu já vou pôr a camera. Vou colocar o resto da câmera. Está escuro, pá. Olha, eu só uso um anel. Aquele anel de luz, não é nada. Não, 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 não. Está escuro, mas é o jogo. Ah, eu jogo? É, eu tenho uma luz aqui. Estava um é-luz. Vem por aí, mano. Sim, mas eu mais tarde vou arranjar uma bocasinha dessas depois. É porque assim é para trás. Fica mais escuro, não é? E só me ilumina a mim. Youtube tem outra vantagem. Qualquer malto, qualquer pessoal consegue ir ao Youtube e ver o vídeo. A Twitch nem toda a gente consegue ver, por exemplo. Vais ter uma máquina um bocadinho melhor. Há telemóveis que não suportam bem a ver a Twitch, por exemplo. Não conseguem. Youtube, consegues. Não, se tiveres a usar, se tiveres a usar, se tiveres a usar, se tiveres a transmitir a minha internet. Há telemóveis que não. Porque o meu telemóvel é fácil de seguir. Ah, mas nem todos têm telemóveis de 500€, não é? Ou 400€, não é? Exato, exato. Youtube, eu sei que é mais fácil de conseguir ver no Youtube. Qualquer coisa. É. Perfeito, tudo. Agora falo-te muito comigo desde que é que nasce. Ah, isto é fixe. O tipo de gris é fixe. Só que tem muitos carros, tipo, quase protóticos. Aqueles carros que estão demorados. Vais a ver? Cheio de... cheio de alerões e tal. Borda, fai. Carros mais... normais. Não. Não. O qual personaliza ele? No gris, tu não faz nada disso ao carro. Só... Só compras o carro. Só tens que o... Comprar. E... Confio. Olha, parece-se muito bem, nada. Tem uma formata. Asta somente. Asta somente. Já saíta aí. Cuidado, acho que você foi longe demais. Eu não... Eu não, não. Foste mais, cara. Eu não vou não. Eu não. Não foi longe demais, eu não. Mas é um cara que trava do nada a minha frente. E o filme é 300 horas Não quer saber, já foi Você é muito grande demais, cara Você vacilou Ele agora não fala mais Ele agora só vai ser Você tá na liderança É uma coisa que vai ser É, é Ou vai dizer, você é coche demais Ah, não tem ninguém à minha frente agora Não diz que é coche demais Mas você foi longe demais Você é coche demais A qualidade, isto é Olha que eu agora neste jogo também noto bem E a que eu com a outra gráfica Não poderia estar a fazer live E a história nunca mais Ah, por favor também É, mãe Provava um pouco E tinha que ir para médio Médio já funcionava bem Com este aqui Estou indo ultra, ainda estou com resgredo E ainda estou em live Realmente Até muito tempo Qualidade, cara Sabe o que eu tenho? Sabe o que eu tenho que dar os 615 anos que desse na gráfica Teria que comprar Pois também, já E o rin que também desce, não foi? Também, olha E não quis comprar a Playfix Para ver o rin é comprar uma gráfica Uma gráfica é muito boa Foi inteligente. Quem? Foi inteligente. Ah, eu? Assim? É melhor comprar uma gráfica melhor do que estás a comprar uma Playstation 5. Olha, para comprar uma Playstation 5, comprava uma Xbox. E estava com o Game Pass para jogar aqueles jogos todos. Aí fazia. Xbox 5 tem duas. Mas é a mais recente. É equiparada à Playstation 5. Está feia, está feia. É um caixote. É um caixote. É um caixote com buracos. Pois é. Tem uma tecnologia brutal lá dentro. Superior suposto também está a Playstation. Só que a nível de estética. É feia para caraças. Se quiser que fizer um caixote. A Playstation está mais bonita. Aqui é mais bonito. Tem umas linhas inovadoras. Xbox é um caixote. Parece uma coluna. Se calhar a ideia era essa. É tipo. Ser um objeto para decorar o quarto. Ou uma sala. Ou uma sala, exato. Mas a Playstation também fica bem. A Playstation é bonita. E o humano da Playstation 5 é muito bonito. O corpo é esse. Mas na casa do bem. A Xbox. Na casa do bem. Para quando a gente lá vai. A Xbox não. Mas a Playstation é branquinha. Dá para cruzar os leis. A Xbox dá para... E depois na cozinha. Ao pé do micro-ondas. Não te enganas com qualquer coisa. E depois em cima vai o leite. Mas na casa do bem. Para quando a gente lá vai. Esta banheira. Está ali para as boas obras. Está para as boas obras. Oh! Oh Bye. Ah. Quando tu Firstas muito tempo na agua. Como é que ficam as tuas mãos. Silhadas. Por isso é que a gente está a ficar velho, não pode tomar banho, o corpo fica deslilhado. Era bonito, era, eu não faço banho. Estou saindo banho. Estou saindo banho. Está tudo deslilhado, está tudo bem. Assim fica sempre esticarinho, fica sempre esticarinho. Tem que se tomar banho, mano. Eu sei, eu sei. Um gajo é homem transpira mais. Os outros gajos. Eu sei, é um gajo. Eu ouvi tudo todos os dias. Acordo para ir trabalhar, estás a ver? Eu gosto de tomar banhoca. Sabe bem, não é? Para mim, não é? Mas às vezes estupendo, se tiver a fazer algum exercício. Basta suar, não é? Basta perceber que suei. Pessoal, eu só parei uma beca porque eu vou pôr aqui o outro ecrã. Onde é que está? É isso. Mas se for mais bem e for para a carne e for treinar. E depois estivés a treinar durante a noite, depois tem que tomar banhoca outra vez. É. E aí vem. Acho que há um treinador, tu. Eu não curava. Tem que tirar isso. Não cura bem nada. Acho que há um treinador. Tem que tirar ele fora. Agora vamos expor aqui. Vamos expor aqui. Vamos expor aqui. Vamos ver como ele está. Vamos ver aqui. Vamos ver como ele está. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá com um boi, Sida. Vamos lá com um boi Sida. No transnord sul, hã? Lá vem a Maia, eu vou por aí. Quando acabar esta eu vou por aí. Acora o chão, vamos ver-as para a chave. Tentorja, que vai ser francês. Gandariki, tudo bem mano? Não havia tempo sem comer, não há praças sem comer. Gandariki, Gandalechano. O Alex também vem, acho que o Cota também vem. Vamos aí os quatro para fazerem uma coboiada aí. Deixa eu ver, quer mulher. Anda riquinho. Mais ou menos. Que é isso. Vamos, é isso. Não existe. Vou ao comboio logo. Vais comer agora? Nu, é só 100 horas. Mas vou ao comboio. Vais? Ah, esperto. A pena é o Renato não poder vir, porque o Renato ainda está a trabalhar também, o Renato também está a trabalhar, eu vou ver se o Soares também vem, vou perguntar ao Soares, para ver se o Soares vem, mandar aí no Whatsapp, mas já está aí na descrição, eu não sei se está na descrição, está, já está para aí, se não está eu ponho, já sei do Discord, não sei, não sei, não sei, não sei, para mandar para lá, É Manin, é a cena, olha, eu sei, eu sei a cena, é Manin, é o Echad, eu percebo, é Maratão, antes de não morrer um monte de gente, próxima, bem sei, o que estás a querer dizer, é quem está aqui a empurrar, meu, bem sei, é quem está aqui a empurrar, não é, nem sempre é justa, não, Nem sempre é justa, não é, eu pus esta porra ao contrário, ah, à direita, me mandaram uma mensagem, é alguma coisa, não seja amante, o Soares vem aí, temos que ir em frente, bem, temos que ir em frente, tem que ser, Com um amiguinho de longa data, o antigano, o Ricky, o meu antigo, como é que vou dizer, opositor, competidor, opositor, concorrente, adversário, amigo, várias coisas ao mesmo tempo, aqui no ETS, a gente não dava sempre para picar-se um ao outro, E ele já foi dono desta equipa na versão antiga, chamava-se Portugal Express, já foi há um bocadinho, já foi há mais de quase dois anos, já. Foi um pouco menor de menos tempo, já foi um beijo, mas, 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 não tem que ser, mas. Oh, quer dizer, amanhã, tem que ser, amanhã. Ah, eu não sabia que era a tua mãe também, amanhã. Eu pensei que a sua 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 avó. Oh, depois também, cuidado, amanhã. Andares sempre a fazer armazenar as visitas para ver se eu estou bem contigo. Não sabia quem seria tão bem mano. Eu já perdi o meu pai há algum tempo. Perdi o meu avô. Estes últimos anos. Por compor consequências. Mas é mano. Nós dias virão mano. Tens que ter forças e acreditares que não consegue superar isso tudo. E pensa que pá. Onde estiverem eles estarão a olhar por nós. E estarão sempre ao pé de nós. Sempre nos nossos corações. Podem fisicamente não estar connosco. Mas o nosso íntimo estará sempre connosco. A gente traz os sempre connosco. E a maior maneira de a gente os sentir é os representar da melhor maneira. E sermos as melhores pessoas possíveis. E seguimos a nossa vida. Seguimos a nossa maneira de estar. Sempre bons para os outros. Também para eles serem bons para nós. Um dia de cada vez. Trabalhar porque tem que ser. Mas voltar a dar. Não se faz nada sem trabalho. Infelizmente. Um dia de cada vez. Também olha. É a lei da vida. Depois tamo és. Estamos preparados para que os nossos partam. Mas. É o que é mano. Eu sei mano. Eu sei mano. Eu sei mais ou menos. Algumas cenas da tua cena. Contaram. Quer dizer que foram contando. Assim por alto. E ficaste sozinho né. Pois é. É duro isso. Isso é duro mano. Isso é duro mano. Não deve ser nada fácil lidar com isso não. A subida é baixada. Vira a esquerda. E depois continuo na frente. Só me dá. Ai f***. Pô. 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 Olha o máximo que eu posso ser é. FORÇA aí mano. Que tu te corra bem. Que tu te... Pagos. Tens de ter algum projeto. Tens de alguma coisa a pensar. Tá a ver? Alguma coisa que tens que alcançar. Pelo menos te garantir o teu futuro. Tens a ver? Eu pelo que tenho que ser nada. Pô. Pô. Deve agraçar a mangas, com os braços e as pernas e já sabes, agora não há volta a dar. Tudo o que é para fazer, deixa-te agarrar, é aquela coisa, deixa comer, deixa comer e viver até no teto, isso é o básico, deixa-te fazer a vida. É uma pequena short, há vezes, um bocadinho de sorte, há vezes também custa, mas tem que ser mais um bocadinho. A gente volta-se. Mas calma, é o Grit que está a jogar, essa voz é do gajo do Grit, é? Como é que tu ouves a voz e não ouves o Grit? Sei lá, o gajo deve gritar tanto, o teu microfone deve reconhecer a voz do gajo, como fosse a tua voz. Olha! Não? Pô! Estas músicas são tão fixas, inclusive, não copyrights. Estou a ouvir coisas de músicas que sacam aí do Youtube, não copyrights, e até são fixas. Estas músicas são quase 5 horas de músicas. Estou a ouvir mesmo na rádio, no Youtube. Já, vou começar a fazer isso como tu dizes, vou fazer como tu dizes. Eu estou no Ads, vou lá à rádiozinha. Para não me chatear. A minha rádio cobrida. E... Estou um bocadinho farto de fazer na Twitch agora. A qualidade não é tão boa, não sei porquê. O Youtube é muito melhor. O Youtube mostra mais a máquina que tenho. A qualidade que tenho na máquina. Vou imoldar o meu banner aí do Youtube. Vou pôr aí um canal mais bonito. Temos que fazer, mas já estou de apresentação no teu canal ainda. Vamos fazer isso mais. Já, temos que fazer isso, temos. De logo à noite, quando não tiveres zona, a gente fazia isso. De logo à noite. De logo à noite é mais difícil. Mas temos que fazer, temos. Sim, quando a massa for tudo embora. A gente tem aí os dois sozinhos. Já. A gente vai um bocadinho aí para o Discord. Os tortilhas de toda a tela. E a gente cria isso. Tu ajudas-me. Exato, né? Caralho. Abre-te, César. Não te abres? Abre-te, César. Falando. Abre-te. Local especificamente. Estou de volta. Abre-te. Jorileiro. Abre-te. Abre-te. Embranto, Stop. Abre-te. Abre-te. Ah, eu posso fazer de outra maneira, não estou para onde. Posso girar o meu canal aqui. Espero que não goste do que o Pedro este disse. Ah, não estou fácil de fazer uma dúvida. Ah, olha o Pedro. Vamos lá pessoal, sou a Turquia, vou jogar isto, jogar isto, jogar isto, jogar isto, jogar isto. Que é para eu ficar só com, vou lá, ficar assim. Beleza. Fica mais topo. Isto é o peito, está sendo cruzado, galera. Olha o Rai-X, cara, é o peço. Beleza, pessoal. Beleza, cara. É nois. Eu sou o cara da corrida. Você está na liderança. Oi, você é um bichão. Você é um bichão, cara. Isto é uma velocidade, não é? Não anda menos que 250. Este carro. Porra. A cada corrida de 250. Ai, menino. Grande pancada. É. Só com aquele carro da Fórmula 1. É. É o evento do carro de Fórmula 1. Ah, fixe. Esta corrida é longa. Se é routers. Está à noite não se vê nada. Não está a chegar à noite porque não se vê um puto. Aonde? No aerotrack? É. Para fazer o aerotrack é chato. Porque eu acho curto, mano. Aonde? Faz a carteira? Mano, não estás a chegar à noite no Euro? Não. À noite. Muito pouco. Muito pouco. Pega os máximos? Sim. Eu não estou a dizer a estrada. Deve ter cabine. Ah, sim, claro. Faltam 4 voltas. Faltam 4 voltas. Faltam 4 voltas. Se me voltei. Baixo corpo. Ah, graças. Boa jogo. Boa. Boa. Mas como? Não está. Vamos ver se eu consigo pôr em 2K. Eu consigo pôr em 2K. Agora aqui através dos 3-mados acho que eu não consigo. Não aparece a opção para 2K acho que é. Ah, tu querias. Tem uma opçãozinha embaixo e tu personalizas a escala. Ah, pois é. Pois é, pois é. Ah, tens razão. Tens razão, tens razão. Tens razão, tu és perito. Tu és perito. Mais ou menos, mais ou menos. É porque todos ganham 4K. Sim, sim, sim. Agora praticamente jogo 4K já. Com o segundo... Pronto, mas não tens a gráfica melhor, consegues fazer isso à vontade. A minha, como não é dessa geração, eu estou a fazer com os dois PCs. E pá, é quase a mesma coisa como tivesse mas o teu é com um e o meu é com dois. E... Vou tentar fazer isso. Porque se aquela se corta, é que o nosso K é brutal. Sim, 4K, tu também consegues fazer 4K. Sim, eu acho que sim. Tem internet para isso. Então com 1.8 TP, está com qualidade boa. Eu acho que é 3.800. É, é, é. Há uns 4.000. Há 4.000. Há vezes não fica bom. Há ecrãs que não fica bom, estás a ver? Sim. É 3.800 e qualquer coisa. Pá, tem uma vitória a jogar quase tudo em 4K e depois não quero... Só que vou fazer leve e não quero estar a baixar, não é? A sua opção de ter o PC foi por causa disso. Não foi por vaidade. Não foi por vaidade. Mesmo por ele ter... Se jogar sempre em 4K na boa, estás a ver? Sim. Como tu estavas a dizer quando estavas a fazer live com o outro, tinhas que baixar os cenas para o médio, estás a ver? É, não quero estar a baixar, mano. Tinha que baixar os dois para o médio. Não quero estar a predicar de uma boa imagem, de eu estar a jogar numa boa imagem. Pá, só porque está a fazer transmissão, o Matos é lá, mas é mesmo assim, a minha opção de fazer lives é para partilhar o que estou a fazer, mas com a melhor qualidade possível, não é? Já temos máquina para isto, não é? Máquina para isto, máquina à vontade. É mais caro que muitas scooters. Os dois em conjunto, os dois em conjunto estão para os 3, 3, 3, 3 e qualquer coisa. À vontade. Você acha que é a minha coisa agora? Sim. É comprar outra caixa igual a que tenho, a branca, mas uma preta, e montar o segundo em função do primeiro, estás a ver? Eu gosto muito destas caixas abertas, estás a ver? Comprar mais uma, e montá-lo, e depois quando comprar a gráfica nova, tirar a gráfica de um lado para o outro, e pôr a nova no outro. E dois monstros. Aí faço lives 8K. O que é que achas? 8K? A minha vai ser aquela. A minha vai ser a... Mas eu já não quero caixas fechadas. Eu gosto das caixas abertas. Para mim... Pá. Gosto mais. Já gosto mais. Já não gosto caixas fechadas. É pá. Mas olha, uma vez por semana vou ali e expiro aquilo tudo. As bem. É aberto, é fácil de mexer. E eu curto Waze. Ainda por cima pintada para mim, pô, ficou top, branquinha, linda, fã. Ainda vai ficar melhor que eu vou pôr depois um otorgulite maior por isso. Vou pôr um de 3.20. Este é de dois. Este depois dois passam para o outro. Ah, vai ficar top. Vai ficar lindo. Eu também quero comprar o otorguler da marca da caixa. É NZ GT. Ah, ok. Eu sou muito fã da Corsese. Isso. Eu adoro tudo o que é Corsese, eu adoro. E a vez não tenho mais cenas porque é tudo muito caro. Curto muito a Corsese. Esta caixa eu gosto dela porque ela é simples e o mesmo tipo é bonita. Eu e o Rei são um bocado fãs da Corsese. Os meus micros são da Corsese, não é? O teu teclado é da Corsese. O otorguling é da Corsese. O rato não é, não calhou. Não calhou. Uns tinham lá que eu queria. Eu queria comprar um novo que eles tinham. Que era sem fios. Na altura eu queria comprar o rato. Um novo espetacular mas sem fios brutal. Tipo cheio de cenas. Andava para fazer ligações pelo Bluetooth. Ligação para o Wi-Fi. Ah, pá. Tinha boia de opções aquilo. E era boia rápido mesmo para o ProPlayer. E não sei o que. E era muita gente. Estava para a I70 e tal. Mas não havia, não sei o que. Precisava de um rato. Andava à parkour, à parkour. Comprei este Transformer. Pá. Como diz a minha blanca. Parece que ele está tudo partido. Mas não é mesmo assim. É aberto. Pá, é brutal. Trita-me a resto da Trust. Não tem... Tem um ledzinho simples. Não, não. Não quer a liderança. Por causa agora nem está a dar um outro led. Curioso. Não está a dar... Ah, oi, 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 oi. Que susto. Agora, agora na live parece que eu bati. Mas eu não bati. Estava a mexer no rato. Quem é que manda a mexer no rato? Ele tem um ledzinho de diferença. Pô. Nem quantos segundos isto no YouTube tem uma diferença do caralho. Pai em quase meio minuto de diferença, mano. É quase meio minuto de diferença. Ai. Tem muito. Já. Meio minuto, provavelmente. Não, meio minuto. Não estou a lhe desejar. Mas uns 15 segundos. E o pé, uns 15 segundos. Dá bom. Ai, 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 ai. Grande pancada. Não, não. Claro. Está doido. Arranca. Caraca, merda. E os dois já vêm atrás mesmo. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Já tenho para os choques. Estou a zerrar do chão e tudo. Ah é? Tem, tem. Já dou para os choques. Estou a zerrar do chão. É. Eu acabei de fazer esta live, depois vou-lhe jantar pessoal, depois de volta das 9 horas, aqui outra vez no Youtube, Comboio do Transnordesul, que a GDA vai participar. Aguardem que vamos lá, ter com o pessoal, com a comunidade portuguesa, uma vez uma viagemzinha, fiz com o pessoal, Vem em baixo Guerreiros, gostei muito de uma beca, a volta aqui do Guerreiro Seed, passem lá para o canal do Seed, Seed barra Oliver na Twitch, deem lá um follow ao Mano, um pouco leisão a ele, que tudo é fixe. E já agora deixei 10 euros de começo? Já, agora é que ele já está a esticar, pronto, já estragou tudo. Agora, a pessoa que está a ver, já não vai lá. Estava tão bem. Já estávamos a pedir 10 euros. Pés pior que os cigalhos, tu mano. Fogo. Ah, mas a ver. É dizer, fazer publicidade no teu canal, e assim já estás a pedir dinheiro, mano. Tu, tu nem, nem, não és levezinho, nem nada. Tu és logo. 10 euros é louco. 10 euros é muito rápido. 10 euros é muito rápido. Pés a pé juntos, mano. Pisa, manda provativa. 12 euros. 21 euros. Já fechou pra a Aosheita? 3 euros. André para o Marco Cantor? 14 euros. E aí? Bóி dela. 20 euros. Com um pau vais ver. Vai ver se não me dão as pizzas. Que desgraça. Que desgraça, tu vais ver. A malta que é tudo feito. Já vieram aqui tantas vezes. Cada vez que eu igo para pedir uma pizza é sempre um caso sério. Porra. É o Naro. Ou é outro. Outra pessoa. Entrou bem. Eu não sei. Eu não sei. Ah por acaso também tenho que pôr aqui. Eu tenho que pôr aqui a descrição aqui nas cenas. Opa. Muito atropelado. Eu estou aqui agora numa corrida bem difícil. Chuva. O carro não adere. Eu não sei. Não sei. Não sei. Alguém entrou. Não sei. Muito bem. Muito bem. Mas acho que parecia uma Lunaro. Que caralho se ele vai dizer ali. Para olhar para as coisas. Parecia uma Lunaro que entrou. Não sei. É o Lunarox. Normalmente aparecia outra conta. Normalmente dizia Lunaro. Outro comigo. Comeixinha. Foi decontrole. LODERLORized. pload beasts. Ao cobertu Furu. Flyinxo 2.9ной court. No caixa situado as regel. O Nari Gaming. Deve ser dele. O Nari Gaming deve ser da história dos atores. Outra pessoa com a mesma coisa, era um também silêncio. Oh, oh, oh. Oh, oh. Certo. Com chuva, dá uma venda na alta rola, o carro até vira logo. Ui, não é. Apenas tudo aqui no ponto. Mas o grupo mais da gague no final Só três voltinhas Só para o grupo Até rapidamente Eu vou tentar proteger a sua alma Vai dar Última volta, mantenha a liberança até o fim Já ouviu, cara? Agora Ops Lera aí Eu acho que qualquer coisa tem a anunciar ao seu fim Qualquer coisa além mas não conseguiu perceber o que estava além Ops 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 Ai o carro, como eu canto? E aí eu fiz o barco Ah chau Eu tô entrustando o carro No meio da fraca Você tem que�ar tudo o carro no meio da fraca? Eu já queria Eu já me enganei. Vamos atrás outra vez. Eu pedi duas coisas ao mesmo tempo, só dá merda aí. O que? Ah, eu já fiz outra cena. Aquilo que o link aqui da página. Estão pondo na live aí. Bom, mas por que eu vou direto também para o Youtube? Eu não quero ir para o Youtube outra vez, estou ali. Já estou tudo ali. Eu quero ir à nossa página para tirar o nosso site. Por aí. A vantagem de ter dois PC é que pode estar a fazer uma coisa ao mesmo tempo. Várias coisas ao mesmo tempo. É. Ok. Onde está a página principal. Vou tirar o Coisa de site. O resto eu vou por aí. Eu quero ver se descubro ou onde arranjaram a base. Uma base. Para prender o palpite. Combiado. Combiado. É. Isto é que é uma bala. Tem que ter que ter que comprar. Balas. Olha o nosso link aí no nosso site. GDH. Carreira do Asfalto. Equipa. Conspirações. Combiadas. Sempre muito grandes. Dependida por bastantes carreras. Sempre prontos. A lutar pelas suas. Ideais. Bastantes carreras. Tem que ter que parar. Boa. Sugiu. Eu não consegui pôr o fixo. Ele é meio do sol. Então o sol, vai bater os olhos. Como é que se vai achar a pala do carro? Se o sol bate no vídeo, não faz nada. Põe os óculos do sol, olha. Esta é a música que já dá muito ao mesmo. Está o sol do cara, já caiu no beijo de trás. Esta é uma musiquinha fixe. São 5 horas de música que eu saquei. E aí eu vou nós. Eu vou entrar aqui. E aí eu vou entrar. E aí eu vou entrar aqui. Aqui eu vou entrar. E aí eu vou entrar. Primeira volta, você está liderando a corrida. Sim, olha lá. Tem umas chamezitas para treinar. Tem um polvilho também. A gente não tiver que entrar para o polvilho da equipa. This Isabella will enroll mine to a mana exat. Multiple players will enroll all the bullets for more than you do. If I had clothes, I can trust these two things. Well, I can trust this. I want to... But then I do I can trust this. I can trust this wall. I believe I have a Barcelos mission. Why are you one of these? Damn, it seems to be a good operation. No disco Oh Mike vai meter, vai meter no discord o comboio Já vou mano, quando acabar agora? Tu não vai acabar? Ai ai ai, já vou pôr tu a descansar. Aí enganei-me, a sério. Não ganhei-me. Calma mano, pera. Eu já vou pôr. Eu já ponho o banner e a rota. Sim, sim. E o simulador? Deve ser. Deve ser. É a hora de eu cair. Eu vou ter a luta feira. Não faço. Não vi, olha lá. Fiz alerta o outro. O outro saiu. 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 Ou não, tá? O outro saiu. 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 Ah, mas se eles agora também não vão bloquear o vídeo por essas músicas que são não copyright. Senão como tu dizes, vou ter que ir logo já para o teu rádio. Senão... É, para mim ou para outro. Pode ter o rádio e tal. O rádio é rock. Sim. É. Ah, para piarrar é para macho. É para macho? É para macho? Não. Achei estranho. Como tu não és macho, achei estranho. Pois. Pois o que? Ele disse que tu és macho. Tá legal? Não. 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 Foi gi não. Desculpa. Eu disse que tu não és macho e tu te és depois. Não. Não. Eu disse que como não és macho, achei estranho. E tu te és depois? Maluco. Maluco tu. Achei estranho. Como não és, achei. Como é Traveca eu achei. Achei. O carro estava aqui a chique. O carro estava aqui a chique. O carro estava aqui a chique. Ah! Um bocadinho de macho a casa agora. Vamos. Tuanai. Tuanai. O carro está preto. Aia. Por que? Aia. Aie. 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 Eu vou botar a lado do carinho Exato, né? Deve ter ficado aí, né? Olha! Vai, vai! Seu Qual foi o meca, 125? Acaba isto a lhe pôr a seguir o coito para vocês verem as cargas e depois... Primeiro e voltados a outro e tal Pessoal Malvoras Live com o boy Transnord to Parcel Cargas Eu acho que era as duas empresas que faziam O que eu não fizeram E LKG, Coisa da América Eu vou tentar pôr para Twitch Também vou tentar pôr para Twitch Ainda mais eu Acho que não, Vox, Feio Se faço por dois lados Ah, não vi isso, vejo Ah 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 A sério Pô Eu quase que parto o pulso, Mike O volante faz alta força, mano Eu quase que parto o pulso aqui e depois Pô, está a falar sério, mano Faz alta força o volante, mano Eu tenho que fazer alta força aqui Senão eu vai sempre Senão o volante Tem que fazer alta força para segurar o carro Para segurar o volante É que eu parto aqui tudo, velho Eu já estou fora É sério É sério É sério Tô falando que não tem sério, mano Isto é duro, duro, duro E até quando perde a aderência Fica mais duro ainda Tu és um maluco, mano Tu és um doidão Tô falando sério, tem coisa que não força a segurar algo Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ah Eu não posso ver, mas eu vou ver minha wife Sim Estás bem? Sim Vou... Vou perder o braço aqui Os gays Põe-se um pulso elástico Ah... Olha... Olha... Homem meu Está contra a área, contra a área, contra a área Anda, 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 anda Ainda se dá Bora, bora, bora Na última volta É que eu me despiste Olha... Olha... Que... 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 É sério É sério E com essa brincadeira Vou ter que repetir a corrida É... Oito, sem lugar, mano F*** Vou ter que repeti-la O que é assim Ai... O que é assim? É... Aquele que eu sigo Igual a raciambalhota É que é É aquela coisa no sol, mano Ou é o carro que não adere muito, mas... Ou estou ao condutor também, não é? São várias coisas, não é? Eu vou devagar, eu faço a curva 100 e 150. Devagar? Hã? 150, devagar? Hã? É que eu faço na vida real, normalmente. Na vida real fazes a 200, não é? 120. A curva. A curva. É que é a curva. Fazes na velocidade legal, não é? Na curva. Vai aqui eu, vou parar os chocos já. Estou quase aqui, espera aí que eu seguro nele. Põe super cola. Põe é que eu reclamo daquele bacano que tapa tudo com aquela... Já viste aquele bacano que tapa tudo com uma pasta qualquer? Já, já vi, já vi. Eu gosto daquela versão que é um gajo a falar. Por cima. Já, eu sei. Ei, está bem louco. Oh bacano, oh bacano, isto é assim pá. Está bem louco. Esta merda, esta cola. Esta cola. Esta cola, caralho. Isto cola é tudo, coronho. Está muito engraçado. Já se tá. Eu ando a dizer. Foda-se, a piscina, a piscina tem um buraco. Já, já, já. Põe a puta da cola. Já, já, já. Põe a cola e o buraco desaparece pá. Tens uma piscina outra vez pá. É um jacuzi, era um jacuzi aquilo. Mas o gajo, o jordeiro, é que tem piada. Mas é maneira como ele diz, sabes? Sim, sim, sim. Também é... Como o gajo diz é que é engraçado. Boa toque para casa. Ah, carros, os mocos. Agora temos que... Temos que pegar ao fim, é? O gajo está a retirar corrida ao momento. O gajo está a retirar corrida ao momento. Vamos lá. 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 É que isto para zoar é uma maravilha. Isto não é como o aerotrank. O aerotrank fica ao mim. Isto aqui é... É potência. Há, já, 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 corrido. O que é que queres? Ainda tem duas voltas. Tudo diferente. Já, mas... Isto aqui é quatro... Quanto chato. Eu estou a zoar. Queria ver se tomar uma abertura. Hoje eu queria ver se também eu... Um acertinho, sim. Um acerto que a Ars. É muito ruim. Vamos lá fazer caministas e tal. É ruim... É ruim... É ruim. Estão a ver quais? Vou acertar. Vou acertar. Ai que pesquinho. Acho que vou meter um tubo. Aqui debaixo da TV. Dinado para mim. Com roteiros carros de gali. Sim. Com risquinho para mim. Com risquinho para mim. Se faz mal mano. Se faz mal. Agora com o tempo que está assim. Se faz mal. Eu vou meter. Olha. Enfim para ali agora. Vamos para casa do vizinho. Vou subir por cada porta. Vou respirar por cada. Está calor. Mais aqui com a porta fechada. Ah é? Estou com a porta fechada. Quatro é carros ligados. Estou ligado. Estou ligado. E eu aqui. E eu aqui a padalar com o braço. Estou ligado para lá para a outra. A gente soa. Já. Ah não. O que é que vai segurar este bicho? Carvan Tem que fazer com o porto Tem que fazer com o porto É isso É isso sim cara Tem que fazer com a mão Tem que fazer com a mão Tem que fazer com uma mão Estão me animando Estão me animando E aí E aí E aí E aí E aí, Chubinha, como é que é? Tudo bem? Bem lembra, é isso? Chubinha? Olha lá, está chegando aqui. 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 Lembrou de mim? Claro. Não é difícil, pá. É junto com Chubinha que o P venue. Aí, fica... é só o que é. E aí. É o local de São Paulo. Então, a área de São Paulo. Já tá chegando aqui. Tá chegando aqui. Não se importou. O local de São Paulo. Coloco e o local de São Paulo. É só que tem o local de São Paulo. E aí. Oi vento, bebe tick. E aí. Oi né. Até agora. O que é isso? Tem que ter, tem que ter. Um momento. Sobra... Isso aí, Chulinho, isso aí. Isso aí. Fala pra lá em chuva agora. Tá chovendo pra caramba agora. Estamos lavando. Vamos envenenar, não sei. Vamos lá. E aí, Mike? Tô, tô. O que é que eu precisava, Mike? Era daquela cadeira hidráulica. Ai não. Ah, tudo isso aí é pequeno demais já. Não é pequeno demais agora, tá? É um investimento? Sim, é um investimento. Tipo o Raja que é sentado aqui não vai dar tudo. Caraca, você é o bichão. Se eu tinha um acidente com o carro, eu saia da cadeira. Ah, é um ala. É isso. Ah, é isso. Ah, é isso aí. Ai, eu tenho pausa lá aqui. Eu quero ir no fogo errado. Vai. Já que é o peito ration. Uó, uó. Qual é o pacije? Esse trato é� viscosity comudi. Essa turma é muita coisa. Acho aqui que ele está fora. Perdições estão coloridas também, né? Quer. Ah! Yeh! O que eu sei? Eu sei Eu sei porque é que não vai se transformar ainda porque é isso que eu sei E o que estamos nisso? Por aí Hã? Não sei quem é que isso está por causa de sua vida Ai, não esquece de tudo Obrigado Obrigado para ti também Alô, alô Mas isto não repete Obrigado